É a primeira de 70 voltas do Ediravet, então o circuito está limpa, vamos ver assim então as emoções do grande clima do Canadá. Excelente a margada do Beto, é 760 metros, como eu falei, eu só pensava em vou fazer a primeira, como eu vou fazer a primeira porção. Margada limpa, pulou bem a frente, de cara deu uma vantagem, mas vamos com as duas voltas de lente, e com os nomes de uma cinta estável de perigo. Então, vamos lá. Margada limpa, pulou bem a frente, de cara deu uma vantagem, mas não tem nada, 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 não tem nada. Hum, olha só. ah Jack ah o que eu fiz três milhões de dólares por favor isso é É reciclo, ai santa filha Estava pintando o ar Gustavo, já veio